Sejam bem-vindos ao canal. O assunto de hoje é sobre Relembrando no túnel do tempo Filmes que fizeram sucesso e marcaram gerações Ong Bak Ong Bak, em Muay Thai Warrior, ou 2003, é um filme de ação tailandês dirigido por Prashia Pinkayo e estrelado por Tony Jaa. Este filme marcou a estreia de Tony Jaa no cinema e o apresentou como um mestre de artes marciais. O filme é conhecido por suas incríveis cenas de luta, bem coreografadas e sem uso de dublês ou efeitos especiais. A trama se passa em uma pequena aldeia rural na Tailândia, onde a estátua sagrada de Ong Bak, um antigo e venerado Buda, é roubada. Ching Stoney Jaa, um jovem camponês talentoso em artes marciais, viaja para a cidade para recuperar a estátua e restaurar a honra de sua aldeia. No entanto, ele se vê envolvido em um submundo de corrupção e criminalidade envolvendo gangues de rua e lutas de artes marciais ilegais. Ao longo do filme, Ching demonstra suas habilidades em Muay Thai, uma forma de arte marcial tailandesa, e luta em várias cenas de ação espetaculares. A trama tem elementos de vingança e redenção, com Ching enfrentando inúmeros desafios físicos e morais para alcançar seu objetivo. Ong Bak recebeu a aclamação da crítica por suas cenas de luta inovadoras e a performance impressionante de Tony Jaa. Foi um grande sucesso comercial na Tailândia e ajudou a popularizar o gênero de artes marciais tailandesas internacionalmente. O filme gerou duas sequências, Ong Bak 2 e Ong Bak 3, mas o sucesso do primeiro filme continua sendo mais reverenciado pelos fãs do gênero de ação. Espero que tenham gostado deste grande filme de Muay Thai. Comentem, dê likes e se inscrevam no canal.